O estádio todo gritando, bandeiras se agitando É o nosso galo entrando em campo outra vez Soltar o grito do peito é tudo que a gente quer Bola rolando em campo, o povo ensaia o rolê E aí, é só acreditar que o galo vai vencer E vamos chegar lá Eu sou Sorocabano, torcedor do galo Sou atlético Te vejo lá em cima, carrossel caipira do interior Eu sou Sorocabano, torcedor do galo Sou atlético Te vejo lá em cima, carrossel caipira do interior Galo!